Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu estou empreendendo a Pizza do Amor. Eu ouvi falar do Nome na Rio bem no comecinho, quando a Tamara tinha acabado de sentir a vibração do Nome na Rio numa meditação das rosas. E foi muito bom, muito legal ver o brilho e o olhar dela e sentir que toda a verdade dela se manifestava naquilo. Assim como ela tinha visto que a minha verdade se manifestava na pizza. Então foi um encontro ali de verdade se encontrando e a gente sabia que os dois iam conseguir materializar aqueles sonhos. E é um projeto que não tem muito o que falar, é só vibração de amor para todos os lados. A intenção é essa, é ecoar essa vibração de amor para toda a cidade. E infelizmente eu tive presente em poucas, não tive em algumas, mas sempre que posso estar é muito gostoso, é muito legal ver uma cidade, um caldo da cidade junto, cantando, pessoas que não se conhecem. No começo a pessoa passa meio que assim, depois ela volta meio que assim, depois ela já vai para a pertinho. Daqui a pouco ela está ali, já está se abraçando, é muito, muito legal. E convidar vocês a fazer parte desse movimento que cada lugar está se manifestando de uma maneira. Tem várias pessoas no mundo inteiro fazendo alguma coisa para levar essa vibração de amor para as pessoas. Convidar vocês para o próximo Nome na Rio para fazer parte dessa vibração de amor.